Bom galera, eu sou o Rivaldo Riba, estou aqui no canal Dicas e Pescas, tá? Para mostrar mais uma dica importante para vocês, ok? Você sabe escar corretamente o seu camarão? Mesmo? Então vamos ver! Bom galera, após o vídeo anterior, eu ter mostrado o trabalho correto do camarão, lá nas costeiras do emissário Santos, o pessoal tem perguntado muito por e-mails como é que faz para escar corretamente o camarão com o jig head, tá? O pessoal não sabe, mas se você escar errado o seu camarão, ele não vai ter um lado muito bom, ele não vai fazer o trabalho correto, ok? E dificilmente você vai pegar peixe, ok? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o jig head, tá? Vou mostrar na câmera aqui, o que acontece? O jig head, ele tem que ser adequado ao tamanho do seu camarão, tá? Aqui assim, por exemplo, este camarão aqui de 8 centímetros, deixa eu focar bem, aqui ó, que é o da Mineiro Fishing, é o camarão astro, tá? O novo parceiro do canal, eu estou usando aqui um anzol 5 barra 0, tá? Ele tem uma curvatura maior, tá? A espessura dele também é compatível, tá? É compatível aí a largura do camarão, para não estragar, tá? É uma das dicas mais importantes e mais valiosas também, tá? E o iscamento dele, gente, você pode fazer em duas formas, você pode, o ideal, né? Que você coloque o camarão do lado assim, ó, paralelo como eu estou fazendo agora, e nessa haste aqui, é onde você vai começar a virar o camarão, tá? Que é a forma reta que ele vai sair aqui, ó Então, o que você faz? Você pode pegar, você já viu, marcar visualmente aqui, ó Né? Ou, já ir direto, já ir riscando, né? Ou você pega aqui, você pode fazer um talho Com o próprio anzol, para você marcar a saída dele Ou você pode pegar, que nem eu estou aqui na minha mão, ó Eu estou com uma caneta, tá? Do jeito que você achar melhor, ok? E marca a saída dele aqui, ó Eu já vi que ele vai sair aqui entre o primeiro e o segundo gomo Quase chegando no terceiro Vou marcar para vocês, mas eu não preciso marcar, ok? Tendo em vista que já está marcado É hora de iscar A parte mais importante de iscar, gente Vocês têm que colocar o anzol sempre reto Se o anzol entrar torto, acabou Ele vai ficar ruim para pescar Então, você está aqui, ó Seu camarão aqui, ok? Essa parte aqui, ó São as costas do camarão Tá? Aqui é as costas do camarão, certo? Por onde o anzol tem que sair Aqui a parte de baixo é uma parte mais reta, tá? Então, é a parte de baixo Então, não seria aqui Então, você tem que ficar por aqui, certo? Sempre assim, ó De frente para mim aqui assim E o anzol assim, tá? De costas para as costas do camarão Costas a costas, né? Como a gente gosta de dizer Você usar também o jig head Muito grande O que acontece? Vai ultrapassar A linha dos gomos E aí não vai ter o trabalho da cauda Então, vai ficar imperfeito o seu trabalho com o camarão Ok? Então, vamos lá Você vai pegar aqui, ó Certinho Na bocada do camarão aqui, ó Coloca bem ao centro Bem ao centro mesmo E crava Reto Ok? Coloca reto Bem reto Tá? E vem acompanhando com a mão Para esse jig aqui, ó Na mesma linha aqui Que está encostando aqui, ó Nas costas dele Você já vê que ele está indo reto, tá? E vai indo Até você fixar o seu camarão Vai indo embora Ó Aqui, ó Vai reto Colocar bem aqui, ó Para vocês verem que eu nem estou olhando E que está reto, ó Está vendo? Está indo reto Está indo reto Está indo reto Ok? Quando eu vejo que já está chegando No gomo que eu falei Que eu queria que ele ficasse Eu já vou Envergar ele, ó Ó Eu já estou vendo a marca da caneta Eu já fisgo Está vendo? Eu já vi a marca da caneta Eu já fisguei Ok? Então eu puxo aqui, ó Para você ver, ó Eu vi a marca da caneta Já puxo ele Já saiu lá, está vendo? Na marca da caneta E vou empurrar meu camarão Até o final, ó Bem de frente para vocês aqui, ó Olha lá O que acontece? Meu camarão está extremamente reto Está vendo? Está perfeito já para o meu uso E o rabo, ó Para fazer o trabalho Está completamente perfeito, tá? Então esse camarão já está bem escado Camarão astro aí Nosso novo parceiro Mineiro Fishing Tá? Tem vários tamanhos Vários modelos O contato dele está aí embaixo É só pedir aí, galera Valeu? Então, pessoal Com essa dica Eu tenho certeza Que você vai fazer Ótimas pescarias Com grande produtividade Ok? Você não vai mais Ter problema Com o nado Errado do seu camarão Você achar que o camarão Não pega nada E na realidade É você que colocou Mal o seu jig head Ok? Então fica essa dica Para a galera Compartilha aí, pessoal Se inscreve no canal Ok? Vou deixar uns videozinhos Aí no final Para vocês estarem olhando Algumas novas dicas Para você Estar se atualizando Ok? E é isso aí, galera Deixa o seu like aí Um abraço Tchau, tchau